Hoje o jardineiro casual vai falar de uma questão periclitante do paisagismo urbano. Como escolher a árvore certa para plantar na calçada da sua casa. É uma união parecida com um casamento. Você fica meio confuso porque há centenas de opções de espécies e depois de fazer essa escolha, pode se arrepender amargamente. Para facilitar a sua vida, eu elaborei um ranking das espécies mais populares nas ruas de São Paulo. Com as pegadinhas que você deve evitar. E a maior roubada é essa aqui, a figueira benjamina, vulgo ficus. Enquanto ela é uma árvore pequena, é muito charmosa, dá para manter dentro de casa ou na calçada podada. Mas depois que ela começa a crescer e você perde o controle, ela se torna um trambolho na sua vida. Ela fica com uma copa fechada e grande demais. E as raízes são muito agressivas. Nenhuma calçada resiste. Pior que ela, só uma parente, a falsa seringueira ou seringueira da Índia, que tem um tronco tão grande que toma não só a calçada como até um pedaço da rua. Por isso, essas árvores vão ocupar a rabeira do nosso ranking. Ela ficou no quinto lugar. E olha lá! Essa aqui é a tipuana, uma árvore importada da Bolívia, que confere um jeito de floresta tropical em muitas ruas de São Paulo. É uma árvore de grande porte, com 15 a 20 metros, e que tem uma sombra muito agradável. O problema da tipuana é justamente esse. Por seu grande porte, às vezes ela fica desproporcional numa rua estreita. Além disso, seus ramos quebram com facilidade com os ventos e tempestades. Sempre que você ouve falar num carro esmagado por uma árvore em São Paulo, pode apostar que tem uma tipuana envolvida. Como ela é uma árvore frágil, vai ocupar o quarto lugar no nosso ranking. A número 3 na nossa seleção é uma espécie nativa da Índia e que é cultivada no Brasil desde priscas eras. O resedá é interessante por seu pequeno porte, com até 5 metros, e por dar flores quase o ano todo. Só que ele tem o defeito de emitir muitas brotações de baixo, o que exige podas constantes e também de ser uma árvore de crescimento lento demais. É bonitinha, mas acanhada. Em segundo lugar na nossa lista, a gente registra um empate técnico entre três espécies típicas da Mata Atlântica. A Cibipirúnia hiperroxo, com suas florações espetaculares. E essa árvore aqui, o Pau Ferro, cujo atrativo é esse tronco rajado de branco que provoca um contraste muito interessante com as outras árvores em torno e com o cinza da cidade. São árvores sensacionais, com um único inconveniente. Como elas atingem um grande porte de 15 a 30 metros, não dá para plantar em calçadas com fios elétricos. Em primeiríssimo lugar, deu um empate técnico de novo entre duas espécies brasileiras, o IP amarelo em sua versão de pequeno porte e o IP branco, e uma árvore de flores liláses e brancas típica da Ásia, a pata de vaca, que tem esse nome por causa do formato de suas folhas. E o que essas árvores têm de tão especial? Elas são ornamentais, produzem ótima sombra e cabem em qualquer calçada. Na dúvida, eu recomendo. Invista nelas! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma